I ain't ready here to play no game, yeah You already know my name, yeah Freaky Dinky cause it ain't no thing, yeah Fala galera, beleza? Francaus aqui chegando no pedaço, seja bem-vindos ao canal Bom galera, agora pela manhã Estava fazendo a live de GTA V, né? Não deu porque a minha conexão caiu, né? Tava tentando configurar o chat também, mas Não deu jeito de jeito nenhum Mas voltou a funcionar, beleza Agora não tô falando disso não, tô falando do novo trailer de Maze Runner A cura mortal que chegou ontem, né? Eu não vi o trailer ontem, né? Então eu vou fazer a reação hoje Fiquei sabendo que Tá bem tenso, né? O trailer Muitas imagens de ação Vamos lá, vamos conferir Vamos lá agora, um, dois, três e já Estamos correndo de tempo Você viu o que está acontecendo lá Vamos lá, Tomás Vamos lá, Tomás Tomás, Tomás Tomás, Tomás Tomás, Tomás, Tomás Tomás, 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 Tomás A human race. No! They think you're worth sacrificing to find a cure. They'll never stop until we're gonna stop them. The last city we could sole base of operations. It's the Lions, Dan, and Romano. That's where we're going. Three years we spent behind walls trying to break out. Now we're trying to break back in. I get a shotgun. The world is dying. If we find a cure, that's the only way all this was worth it. What you did to us? I did what I thought was right. There's no game here. But we're starting this together. May as well end it that way, too. What is that? You still care about it, don't you? Don't lie to me! Come on. I don't fall. How many kids do they have to round up, torture, kill? When the hell does it stop? It stops when we find a cure. Damn it. Stop! Stop! Thomas, you can save your friends. Or you can save us all. Please, don't go. Let the men die. Please don't. Please don't. Please let him die. Please don't. I'm sorry. Probably have a nightmare. He didn't. I don't want to get married. There is always a real story. O trailer foi bem intenso mesmo, parece que aquela mulherzinha vai dar problema de novo, ela enganou eles no segundo filme, fez eles passar por um perrengue lá no final, o cara matou várias pessoas lá amigos deles, enfim, parece que agora ele não vai deixar barato não, ele vai pra cima mesmo, ele não vai parar não, estamos com todo o pessoal lá, os amigos deles, o Jean Calisposito está de volta ao filme, enfim, galera eu gostei do trailer, tomara que seja bom, o segundo filme mais ou menos, não gostei do final, enfim, tomara que esse seja muito bom, é isso aí galera, valeu, deixa o like e se inscreva no canal, valeu, um abraço aí.